Sambinha bom, é esse que te traz de volta Que é só tocar, que logo você quer voltar Meu coração já cansou de tanto choro Derramar e pede volta pra gente Dança Sambinha bom, é esse que tem pouca nota Que é só tocar, que logo você quer cantar Meu coração já cansou de tanto choro Derramar e implora volta pra gente Sambinha bom, é esse que te traz de volta Eu, eu quero ficar com você Eu, eu quero grudar em você Eu, eu quero me bordar em você Quero virar sua pele Quero fazer uma capa Quero tirar sua roupa Eu, eu quero ficar com você Eu, eu quero ficar com você